8 horas e 37 minutos, 8 e 37, estamos de volta com o Sul Notícias desta manhã de quarta-feira. Hoje eu falei já que era terça, né? O tempo passa muito rápido, hoje já é quarta e é dia 13 de julho de 2022. O tempo está passando, já estamos chegando à metade do primeiro mês do segundo semestre. O tempo ruge e a sapucaía longa, como diria aquele personagem da dramaturgia brasileira. Eu agora vou começar uma entrevista que eu recebo nos estúdios da TV Sul Catarinense, a nova secretária de Educação do município de Sombrio, a Rita de Cássia da Silva Costa, que tem 25 anos de vivência com o magistério. Ela é efetiva da educação estadual e agora foi convidada a fazer esse, corta na 5, meu querido, a fazer, a enfrentar esse desafio que é comandar a Secretaria de Educação do município de Sombrio. Muito bom dia. Rita, obrigado pela sua presença, por você estar aqui conosco. A educação é um dos setores mais sensíveis do município, né? Eu queria que você primeiro falasse da sua formação e da sua ação dentro da educação fundamental no Estado. Bom dia. Bom dia. Agradecer o convite, né, Xixo? Agradecer a oportunidade de a gente estar falando de educação, né? Que é um assunto que, para mim, é muito importante. Sempre foi na minha vida, né? Eu sou formada, sempre estudei em escola pública, até o ensino médio. Estudei no Catulo, né? Catulo da Paixão Cearense. Catulo da Paixão Cearense. E depois fiz a faculdade na UNESC, né? Em Criciúma. Sou formada em Letras, professora de Português e Inglês. Atuei, né? Comecei em 96, né? Nas escolas do município de Sombrio. Quando eu me formei, me formei em 2000 e já me efetivei, né? No ano seguinte, no concurso que teve de 2002. Me efetivei e fui para Sombrio. Daí trabalhei na escola para o Otágio. Aí, quando teve, em 2003, a mudança do ensino médio todo para a escola jovem, eu fui remanejada para o Catulo, porque eu era uma das mais novas, né? Então, eu voltei para a escola que eu estudei, né? Da quinta série, na época era série, até o quarto ano do magistério, que eu fiz magistério. E fiquei no Catulo. Em 2007, eu assumi a direção da escola lá, Antônio Sturt, lá no Retiro da União, que ainda era estadual, não tinha sido municipalizado, hoje foi municipalizada. Em 2019, construí no Catulo. Trabalhei aqui na faculdade do Vale do Araranguá, né? Dei aula para graduação ali. E agora, no final, no mês de maio, no final do mês de maio, eu fui convidada para estar assumindo a Secretaria de Educação do município de Sombrio. Esse ano, eu também comecei a fazer mestrado, né? Então, lá na Unissu, em Tubarão. Mesmo com tanto tempo de profissão, a gente sabe que tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre... Você tem especialização também? Eu tenho especialização, especialização linguística aplicada aqui na Unissu, em Araranguá, mas foi no ano de 2005. Então, a educação, ela está sempre com cursos de formação. Mas aí, esse ano, eu disse, não, vamos dar um passinho à frente, vamos tentar o mestrado, porque a gente veja que é sempre necessário estarmos, nós, educadores, nos atualizando. Com todo esse tempo, você já está quase com um tempo de trabalho para aposentar, falta chegar à idade, ainda é bastante nova para conseguir a aposentadoria. Mas eu imagino que depois de um mestrado, com experiência de ter nacionado em graduação, vai vir algum outro desafio? Parar é difícil, né? É, mas enquanto a gente está na educação, é preciso sempre estarmos nos adequando à nova sociedade, aos novos alunos, aos novos processos. Como foi esse convite? Você se surpreendeu com a ideia de ser chamada, convocada para essa tarefa difícil? Porque comandar 400 profissionais da área de educação, com todas as suas peculiaridades e com a peculiaridade do processo político, não é uma tarefa fácil. Não, é um desafio. Um desafio bem grande, mas é um grande aprendizado. Quando a gente está na sala de aula, eu, sala de aula, né? A gente tem a visão, aluno, conteúdo, o que a gente tem que repassar para eles. Quando a gente vai para uma direção de escola, você já começa a enxergar o todo da escola. É a alimentação, são os horários, né? A estrutura física. É, o grupo, a estrutura física, é uma visão um pouco maior. E a Secretaria de Educação, né? Eu nunca pensei em estar nessa função, nunca passou pela minha cabeça. E é um todo, é o transporte, é a alimentação, é a segurança da escola, né? É a estrutura física. Currículo, material didático. É, a formação dos professores, engloba muita coisa, né? É verdade. É verdade. Isso, eu conheci Sombrio, quando a quantidade de professores era metade do que é hoje. Tem a mesma, praticamente a mesma estrutura de escola de 20 anos atrás. Continuam 11 escolas municipais? Continua, 11 escolas e 8 CIs. O CIs apoiou um pouco mais. Mas são quantos alunos, total, do corpo de... Em torno de 4 mil alunos. O efetivo discente, o corpo discente, o docente e o professor. Os professores, eles são em torno de 500, 570, todos, tá? Da educação infantil e do ensino fundamental. E aí tem movimento também profissionais, na área da secretaria, da direção, não é só professor em sala. Isso, em todo. Tem merendeiro, tem um monte de gente. A estrutura hoje da educação de Sombrio, ela conta com psicólogos, ela conta com o reforço. São dois projetos que tem ali, tem o Girasol, que é um projeto que é o reforço. Essas crianças que voltaram da pandemia, elas voltaram assim, foram um ano e meio sem a disciplina, de sala de aula, sem esse contato diário. Então, assim, fez falta, sim, mas a gente veja, eu saindo do estado, né, Xixo, e indo para o município, eu vejo que o município, ele tem muito a oferecer para esses alunos. Eu falo, tem o reforço, tem o projeto ali, que é o literar, que é a hora do conto. Temos a educação especial, que dá essa assistência, psicopedagogo, o psicólogo. Então, assim, eu observo que tem bastante ferramenta bem importante. E temos as apostilas também, né, que contribuem bastante com os professores e com a aprendizagem dos alunos, né, então a apostila dá positivo. E quando eu fui convidada, Xixo, me surpreendi muito, porque eu lembro, para mim foi... Você não tinha um contato próximo com a estrutura da educação municipal? Não, é, o município, como é a educação, a gente sempre estava acompanhando, né. E eu, quando eu fui convidada, o pessoal foi lá em casa, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi não, né. Isso não é para mim, a educação do município tem vários profissionais bons, muitos profissionais, né, que a gente conhece, admira o trabalho. Então, né, o porquê eu do Estado, e eu fiquei, daí eles, não, mas a gente, né, está te convidando, a gente confia no teu trabalho. Fiquei muito honrada, muito feliz, né, porque para mim foi a confiança, né, no trabalho, pelo trabalho, né. E eu pensei, eu vou falar não, mas eu vou falar um não, até para dizer não, a gente tem que pensar, ser inteligente, né. Exatamente, né, o não que seja, não seja depreciativo. Não, porque não aceito, não porque não tenho capacidade. Então, assim, primeiro fui conversar com o meu marido, e o meu marido disse, por que não, né, se você for convidado. A pergunta é exatamente esse, por que não. Aí, como eu estava no mestrado, como estou no mestrado ainda, conversei com a minha orientadora, e ela também me deu, assim, bastante segurança, e ela disse, Rita, como que uma pessoa que acredita na educação vai dizer não para a educação, né, Pense nas crianças do teu município, e pense nos teus colegas, professores, né, o que que você pode estar contribuindo com eles. É verdade. Então, aí, assim, agora... É uma questão de empatia, né, se colocar no lugar do outro e ver o que é possível fazer, e fazer diferente, né. Como diria o Cortella, a gente tem que procurar fazer o melhor dentro das condições que a gente tem, até termos melhores condições para fazer melhor ainda, né, e como você encontrou essa educação que você viu de fora, como você percebeu que ela acontece em Sombrio? A educação de Sombrio, eu peguei o bonde andando, né, e primeiro disse, vamos primeiro conhecer, né, vou me interar de como que está acontecendo. Muita coisa boa está acontecendo no Sombrio, na educação de Sombrio. Essa administração, são algumas escolas recebendo reforma e ampliação, né, a escola da Raizeira, ela recebeu seis, está recebendo a reforma, são seis salas de aulas novas, né, a educação lá na Raizeira... A Raizeira é a escola Alcides de Souza Períba. Alcides de Souza. Ela funciona em tempo integral, né, então, assim, são seis salas de aula, é ampliação, o CI da Castelinho da Criança na Vila São José vai receber mais duas salas de aula, mais ampliação, o ALDE, né, ali no japonês, mais a reforma e ampliação da escola. A UDE é a maior escola do município hoje em Baja Norte. A maior escola, 770 alunos. 770 alunos, é o maior prédio também, né, se assemelha muito com o Danair Alves Brato, do Parque das Avenidas, mas é o maior prédio e o maior contingente de alunos. Isso. Porque ali, ela acaba atendendo Nova Brasília e a Januária também, né. Sim. Aí temos ali o CI do CAIC, que está sendo reformado, mais salas de aula, né, a piscina olímpica, que está sendo construída lá no CAIC, já, né, foi entregue. A ordem de serviço já começou a obra, uma coisa para a gente acompanhar, né, porque é algo meio que inédito, assim, na região não tem nenhum município na estrutura da educação que tenha uma piscina olímpica, que possa habilitar aulas de natação, né, formação de... E até vai servir para a cidade, se eventualmente quiser formar um grupo para o desempenho desse esporte, né, que é um esporte de alta performance. É, eu tive, né, eu tive o prazer de estar lá no dia da entrega lá da obra e o... Da ordem de serviço. Da ordem de serviço, então. E os bombeiros, toda a equipe lá junto, por quê? Porque é um projeto grande, né, os bombeiros eles treinam, né. É, o trabalho do guarda-vida na época da temporada, vai servir para toda a região. Vai, vai. Vai servir para toda a região, muito importante isso. E está para sair a licitação, né, do teatro, né, do centro multiuso, né, ali na Vila... Na... No bairro São Pedro. No bairro São Pedro. Anexo à escola e a... Anexo à escola. E o CI também, tem um CI ali. Isso. E um complexo de educação. É, e ali vai ser a Secretaria de Educação, hoje ela está numa casa lá alugada, ela vai também para esse... Porque é um centro multiuso com salas, vai funcionar, acredito que a Casa da Cultura vai para lá. Então, a Secretaria de Educação vai ficar sediada lá, porque ela era antes no CAIC. Era no CAIC. Na reforma foi para um prédio... Foi para um espaço alugado, né? Alugado e aí volta para esse novo espaço. E vai, é. Porque daí a ampliação do CAIC passa a ser a ocupação das salas que a Secretaria ocupava lá. Isso. Interessante. Um remanejamento interessante. Então, assim, é bastante... É uma visão, né, Chicho, que eu não tinha antes, né? É uma visão, assim, de um todo, né? É toda a estrutura física, é a formação de professores, é a valorização também dos professores, né? Porque eles estavam um tanto angustiados, né? E quando a gente pensa em professores, a gente também pensa, né, Chicho, se a gente quer que os nossos filhos sejam professores, por que que a gente não quer que eles sejam professores? É, e a profissão de professor já foi muito glamurosa até, quando, na verdade, o professor era muito mais humilde até, de certa maneira. É, e eu falo isso do ponto de vista de ser muito exigente e se cobrar menos, em alguns casos, né? Sim. E hoje, porque a gente sabe que isso acontece, mas hoje a gente percebe que naquele tempo o professor era uma pessoa com mais senso cívico, né, do que nós vemos hoje. É. E a valorização precisa acontecer, mas tem que haver um senso de responsabilidade. A contrapartida. Eu falo, Chicho... As pessoas falam em meritocracia, mas eu falo em um senso de responsabilidade. Sim, é, eu falo, vamos valorizar, sim, os bons professores, né? Eu acho que, né, esse assunto... Eu acho que é a maioria. É. A gente tem que deixar, daqui a pouco, vai ter que pegar o pessoal e vai começar a me botar aí com um cancelamento geral, mas existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. A maioria das pessoas é formada de boas pessoas, a maioria é formada de boas pessoas, mas tem sempre aquelas que acabam de pôr do conto. É, e se formos olhar a profissão professor, eles, né, sete e meia, eles estão lá na escola, né? Eles que levam à escola. A educação é formada por profissionais. E aí as pessoas falam, ah, porque o professor se aposenta cedo, porque isso é uma coisa que eu discordo, entendeu? Que o professor se aposenta cedo, que o professor tem mais férias no ano, mas ninguém tem que fazer o que o professor faz. Porque quando os filhos estão em férias, em casa, os pais sentem o quanto que o professor tem uma profissão difícil. Porque além do educar, além de ensinar o conteúdo, que eu acho que é o grande fundamento de educação, o além de ensinar é conviver com muitas crianças de casas diferentes, de lares diferentes, de pais diferentes, que criam seus filhos de forma diferente. E é esse um aspecto que tem que ser levado em conta. Porque em casa a gente, eu com dois, às vezes fico me vendo cansado no final de algumas horas. Então imagina 20, 25, 30, 35 alunos diferentes, querendo todo tipo de coisa diferente naquela hora e entre elas aprender. Mas não é a prioridade do aluno. E assim, Chicho, se criou essa cultura, o professor tem um período enorme de férias, o professor se aposenta cedo. Só que com a reforma da Previdência que teve aí o professor, a aposentadoria dele foi para 57 anos, então não é mais cedo. A minha situação, se fosse só o tempo de serviço, como era há muito tempo atrás, eu já estaria me aposentando. É cobrir o prazo, o tempo de trabalho. Então assim, mudou muito o período de férias também. Antes, até novembro até dezembro. Novembro até dezembro, não, até março. Então assim, antigamente, mas isso faz muito tempo atrás. Hoje as aulas vão até ali dia 17, 20 de dezembro. Fevereiro a gente já está na escola. Então assim... E aquele intervalo de metade do ano não é mais um mês? É só 10, 12, 15 dias? É uma semana de formação, que é necessário, e uma semana de recesso. E se a gente for olhar a saúde dos profissionais de educação, eles estão precisando sim. Não, e principalmente psicologicamente. Agora eu acho uma coisa, eu conversei isso com a secretária de educação do Rui Silva, eu acho um erro do CRP, até do Conselho Regional de Psicologia, não fazer clínica na escola. Porque eu penso que o profissional de psicologia, se fizer clínica na escola, vai poder atender a mãe e o pai. Porque quando não é só a criança que é atendida pelo trabalho de psicologia, é a mãe e o pai também. Então essa determinação, que eu acho que até do Conselho Federal, do CFP, de não permitir que se faça clínica na escola, é um erro. Porque se ganha em velocidade de atendimento, se desafoga o sistema de saúde do município, que acaba indo tudo para o sistema de saúde, seja onde tem CAPS, seja onde não tem CAPS, e se perde uma chance de acelerar a melhora, a recuperação do aluno com TDAH, ou com depressão, ou com problema emocional. Tu resolve isso tudo lá, na própria escola, com o profissional fazendo esse trabalho. Eu vejo que é uma perda de qualidade muito grande não fazer clínica na escola. Eu já estou divagando sobre um outro setor, mas que afeta diretamente o professor. Porque o professor pode ser atendido lá também, pode conversar com o psicólogo, porque o professor não é só sala de aula. Ele é pai, ele é mãe, ele é casado, ele é casada, ela é casada. Então, eles têm um convívio na sociedade da mesma maneira. E muitas vezes envolvido com a igreja, com a associação de moradores. O que mais me assustou foi a quantidade de professores que eles tomam medicamentos antidepressivos, e não só no município de Sombrio, mas é o geral. Isso porque a gente ainda vive numa sociedade ordeira, porque nós vemos locais em que alunos agredindo professores. Então, aqui a gente não vê isso com frequência, são raríssimos os casos. E até o próprio professor, para proteger o aluno, não deixa isso tomar proporções maiores. Mas é uma situação que tem que ser vista, tem que ser levada em conta também. Sim, o que eu falo é a saúde do profissional. Porque se o profissional está bem, eu falo sempre, se ele está bem, se ele está feliz, a escola vai estar feliz, o conteúdo vai render. Vai ter um rendimento, que é o que a sociedade espera. Porque se o professor está abalado emocional, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. E aí a criança recebe uma educação inferior e tal, não tomou o quanto ele gostaria. Agora, voltando ao aspecto, você assumiu a secretaria e aí você já deu tempo de você, porque foi de uma hora para outra, deu tempo de você idealizar algum projeto, alguma ação ou conversar com a equipe para, dentro da sua experiência, planejar alguma coisa? Existe já algum pensamento assim ou você está caminhando na estruturação disso? Então, eu fui convidada no final do mês de maio, aí nesse processo de transição do Estado para o município, eu tive que aguardar sair a minha portaria para poder assumir. Eu assumi realmente no dia 21 de junho, dia 23 foi que foi feita a nomeação, acho que foi dia 23 de junho que foi feita a nomeação. Então, assim, está tudo muito recente. Peguei o bonde andando, estamos na metade do ano letivo, então o que eu penso? Primeiro eu me inteirar, aí é claro que eu penso muito em conteúdo, eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa, para mim, se a gente quer, pensa em formar o nosso aluno com autonomia, ele tem que ter conhecimento. Isso é muito bom ouvir isso. E eu penso assim, ô Xixo, sem conhecimento eles não vão ter autonomia, né? Eu falo, é educação, é conhecimento científico, é senso comum. É conteúdo. É, mas é conteúdo. Me fiquei muito preocupada quando eu estava indo àquele ciúme, tinha um outdoor de uma escola particular, que tinha assim, o lema era, aqui tem conteúdo. Pois é. Ai, me preocupou porque eu pensei, mas toda escola tem que ter conteúdo, né? E essa é uma briga, é uma briga pesada, porque vai mexer com um certo comodismo de alguns setores, de alguns que vão começar a gerar. Mas eu penso que é fundamental, é a coisa mais importante, é grade, conteúdo, disciplinar e repasse desse conhecimento para a criança poder ter o que ela vai precisar no futuro, porque ela não sabe quanto ela vai precisar, mas ela vai precisar. Quando eu me formei, eu estava recém formada, eu trabalhava na escola pública e na escola, na rede privada. Eu trabalhava nas duas redes. E quando chegava no final de bimestre, que a gente faz os conselhos de classe, na escola particular, a gente falava de conteúdo. Aprendeu, não aprendeu, tem dificuldade, precisa de atenção. E na escola pública, tinha as falas, assim, de alguns professores. Ah, esse aluno, ele vem com fome, esse aluno, ele vem com... não vem com... é frio, ele está vindo só de chinelinho. Não tomou banho, está mal tomado. É, isso. Aí eu... Questões laterais, assim. É, aí eu questionei, mas a gente está vendo o quê? O conhecimento? A gente está aqui para quê? Mas eu não entendi. Depois eu entendi que se o aluno, ele está indo com a higiene precária, se ele está indo mal alimentado, ele não vai ter aprendizagem igual o outro. E eu vejo que no município, diferente do estado, tem esse assistencialismo. É assistência mesmo, se preocupa com todos os itens para esse aluno. O diretor da escola acaba sendo uma espécie de escudo de toda a comunidade. O pai e a mãe vão lá levar os... a avó, às vezes que cuida do neto na escola, vão lá, levam os problemas e compartilham as dificuldades. É, e a minha filha, ela estuda em escola pública, né? E está estudando lá no Catulo. E eu vejo, às vezes ela diz, ah, mãe, eu estou em uma das, né? Tiro as melhores, uma das... estou indo bem, estou aprendendo. Mas você, né? A gente como educadora, a gente tem esse olhar, né? E às vezes os outros pais, eles não têm. Mas eu observo que hoje, hoje, né? Em 2022, os pais, eles têm essa preocupação. Se o meu filho está aprendendo, o que ele está aprendendo, quem é o professor, como que é essa escola... O que ele está falando para ele? O que ele está falando para ele? É, os pais hoje, eles... nós somos pais hoje e eles têm esse olhar diferente do que os meus pais tiveram. Os meus pais, né? Se estavam indo para a escola, eu sou da época... eu sou uma das filhas mais novas de uma família de agricultores, que as minhas irmãs mais velhas não estudaram, tá? E... eu sou novinha, né, Xixi? Mas a... é de uma cultura diferente, né? Então, assim, eu percebo que a sociedade está mudando, né? Eu falo, a educação... a sociedade está tendo esse novo olhar para a educação. Eu preciso que o meu filho tenha conteúdo. Eu preciso saber qual é a postura do professor do meu filho, tá? Ele está na escola pública, mas eu quero que ele seja bem assistido, né? Muito bom. E aí, dentro dessa sistemática, esse semestre, você pretende se estruturar e projetar alguma coisa que possa causar um diferencial a partir do ano que vem? Sim. É. Eu acredito que sombrio com toda... né? Toda estrutura que... eu falo... Gente, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Tá faltando fome. Né? Esses nossos alunos, eles têm que aprender. Né? Eu acho que a... sobre... é... né? Pode ser referência à educação, ele vai ser, porque temos excelentes profissionais, temos uma estrutura boa, né? E a gente vai... eu falo, planos de governo, né, Xixi? O que acompanha bastante do governo. São muito bons os planos de governo, né? Mas se a gente... Mas a execução deles é que peca, né? É. É. A organização, né? Né? Querida, já são nove e três, a gente está conversando aqui, a conversa está boa, obrigado muito por você ter vindo. Eu sei que, nesse meio tempo de tomar posse e de se interar, você também passou por um drama familiar. Ah, sim. Você perdeu sua mãe, a gente sente muito sobre isso. Muito obrigada. Era para a gente ter feito essa conversa antes, mas em função disso, respeitamos essa sua necessidade de enfrentar esse luto, né? Sim, sim. Eu que também já perdi meus dois, tinha a minha mãe junto um do outro, a gente sabe que precisava disso. Mas que bom que você veio para a gente conversar e eu desejo sucesso para você. O sucesso na sua atividade é o sucesso de todas as crianças e das famílias da cidade de Sombrio e isso pode repercutir, reverberar em toda a região, o que é muito importante para toda a nossa sociedade. Eu sempre digo e repito, eu vou continuar repetindo, a nossa emissora de TV é mantida por uma fundação, sem a fundação não existiria TV, né? A fundação existe sem a TV, mas a TV não existe sem a fundação e o objetivo dela é educativo e social. Ela tem como escopo da sua base de formação o trabalho sócio-educativo e por essa razão a gente quer conversar, quer colocar a educação em debate. Estamos aqui para isso. Planejo, junto com a direção, nós elaboramos um seminário, uma conversa, um debate aberto sobre educação, quais os principais pontos da educação na região, para fazer uma conversa aberta sobre isso. e dentro da nossa programação vamos abrir espaço para isso e desde já contamos com a sua participação e desejamos sucesso e colocamos toda a nossa estrutura da fundação e também da TV Sul Catarinense para contribuir no que for possível por nós, para que esses objetivos sejam alcançados. Muito obrigado, um bom dia, sucesso nessa sua realização e nessa sua caminhada. Obrigada. Ok, então vamos para o intervalo, agora 9h05 e voltamos. Na sequência nós temos previsão do tempo e as últimas notícias do programa de hoje, são notícias de quarta-feira, 13 de julho. Voltamos rapidinho.